Olá família, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal, e nesse vídeo eu troco para você depois de Guardians da Galaxy Vol. 2 ou Guardians of the Galaxy Vol. 2, que é um filme de 2017, lembrando que esse filme vai passar pela TV aberta hoje, então se você tiver assistido, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal para não perderem os próximos vídeos, lembrando que todo dia tem vídeo sobre a TV aberta aqui no canal, também lembrando que tem meu canal de games, fique saindo nos comentários, corre lá, escreve lá também, e sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Guardians of the Galaxy Vol. 2 Guardians of the Galaxy Vol. 2 é um filme de ação, aventura, comédia e ficção científica estadunidense de 2007, baseado na equipe ficcional do mesmo nome, da Marvel Comics, produzido pela Marvel Studios e distribuído pela Walt Disney Motion Pictures, sendo a sequência de Guardians da Galaxy de 2014. Este é o 15º filme do Universal Cinematográfico Marvel, escrito e dirigido por James Gunn. O filme é selado por Chris Pratt, Zoe Saldana, David Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Hooker, Karen Gilliam, Elizabeth Debick, Paul Clemente, Chris Sullivan, Sylvester Stallone e Kurt Russell. A pré-estreia de Guardians da Galaxy Vol. 2 ocorreu em Tóquio no dia 10 de abril de 2007, chegando em 27 de abril de 2007 no Brasil e em Portugal. Já nos Estados Unidos o lançamento ocorreu em 5 de maio de 2007 nos formatos convencionais 3D em Max 3D, recebendo críticas geralmente desfavoráveis, destacando-se as performances do elenco, a trilha sonora e os efeitos visuais, apesar de alguns críticos apontarem que não seja inovador como no primeiro. O filme arrecadou mais de 800 milhões de dólares em todo o mundo, sendo a quarta maior bilheteria dos estados do Canadá em 2017. Totalizando aí 300 milhões mundialmente, foi o oitavo título de maior arrecadação do ano, ficando atrás apenas de Star Wars, Beauty and the Beast, The Fate of the Furious, Meu Ravos Favorito 3, Jumanji, Bem Vindo à Floresta, Spider-Man, De Volta ao Lar e Wolf, Warrior 2. Superou também seu antecessor, que fizeram 700 milhões de dólares para o mundo, e Guardiões da Galáxia Vol. 2 também está entre as 60 maiores bilheterias dos outros tempos, recebendo uma indicação à 90ª cerimônia do Oscar, na categoria de melhores efeitos visuais, e atualmente é a 8ª... 8ª... 8ª, né? Melhor bilheteria de todos os tempos. Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando aí que, se você não tiver deixado o like, essa é a hora certa, né, para deixar o like. Também lembrando aí que no meu canal de games, se inscreve lá nos comentários, corre lá e escreve lá também para ajudar. E também tem meu site lá, corre lá e vê alguns anúncios lá para ajudar no crescimento do canal. Sem mais enrolações aí, eu espero vocês no próximo vídeo.